Salve meus amigos, sejam todos muito bem-vindos, mais um pelas ruas de Lueiro e nós estamos assim ó, na água, nós estamos aqui as margens da PE 50, a que dá acesso a torcida, e a gente dá de encontro aqui ó, estamos na rua projetada A, rua projetada B, que vocês estão vendo, parou de chover gente, deu uma hasteada agora, o tempo continua nublado, mas a informação que a gente tem é que tem um barreiro ali em cima, que está sangrando e outro aqui do outro lado também está sangrando, e o resultado disso ó, água, muita água gente, muita água, muita água mesmo. Na semana passada, no decorrer daquelas chuvas, teve casa aqui, teve residência que foi afetada, mas hoje até agora, o que a gente está sabendo agora, é só esse volume muito grande de água gente, tem muita água, muita água, E como vocês podem ver, está sendo feito uma tubulação, mas a tubulação não vence não, não vence, é muita água. É muita água, nós deixamos aqui as margens da PE 50, que dá acesso a Facira, Facira, Kumaru, quem vai para Caracaru, que faz uso dessa PE, vocês passam por isso aqui. Isso é logo pertinho gente, aqui do Trevo, em frente ao Parque de Exposição de Limoeiro. É muita água meu povo, muita água mesmo. Agora há pouco parou de chover, mas isso tudo é consequências dessas chuvas, tá bom? Se você chegou agora no nosso canal, por favor curta, se inscreva, compartilhe. Essa velha e querida ladainha, dê uma moral para a gente, porque nós estamos na rua, pelas ruas de Limoeiro, mostrando como está a situação para essa população, tá bom? Continue com a gente, nós estaremos, nós estamos pelas ruas de Limoeiro, fazendo aquela visita. Olha o que nós encontramos aqui, ó, 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 o Caramujo, Lagoa Azul. Daqui a pouco a gente passou a guardinha por lá, e a gente vai voltar para lá também, tá bom? É que a gente recebeu notícia que um açude lá do Aras Escuro, ele se rompeu. A confirmação nós também já temos, mas vamos chegar em loco, checar em loco, para tentar ver a real situação e como se encontra lá no Aras Escuro, tá bom? Gente, se você gostou do nosso vídeo, por favor se inscreva, curta e compartilhe. Faça esse vídeo chegar a mais pessoas, tá bom? Um abraço forte, trazendo informações de Limoeiro e toda a região. Júnior Silva, para a WebTV Notícia. Júnior Silva, para a WebTV Notícia